Hoje, eu quero falar com vocês, porque mano, Marvel Rebels está sensacional. Quem não chegou ainda a entrar nas nossas lives, estão rolando todos os dias, das 8 da noite até umas 11 e pouco, pra vocês conseguirem dropar as chaves, acessos, tirar dúvidas e até jogar junto. Então, se vocês quiserem colar, tanto aqui no YouTube como lá na Twitch, fiquem à vontade, na Twitch é ckxgameplay. E a princípio, o que que saiu hoje, tá? Tá rolando a Comica com o San Diego do Marvel Rebels, né? Eles estão lá, a Marvel em si tá na Comica com o San Diego, e eles levaram um stand inteiro com muitas novidades sobre o Marvel Rebels. Rivals, tá? Muita gente reclama que eu falo Rebels. E assim, vamos lá, tem trailer novo do jogo, que a gente vai conferir agora. Não só conferir, mas dar uma analisada nas novidades e nas coisas legais que ele traz. E algumas outras coisas que já foram anunciadas, que saíram lá nos stands, revistinhas e tudo mais. Então, vamos lá. Mano, assim, Thor, né? Muita gente já deve saber pela capa, Thor está presente entre nós. Não só ele, como um dos melhores personagens que ninguém esperava que chegasse. E, mano, começa a galera tacana. Deixa eu só ver se tá... Não, tá com a qualidade de Maked Traffic aqui. Deixa eu ver. Agora sim, agora vai. Já começa o Penny Parker. Oh, oh, schnarkies. O time stream é flark. Ó, eles vão pra lá pro mapa que acabou de ser revelado pra gente, né? Que a gente tá jogando nessa Alpha. Nessa Beta, no caso. Mano, essa animação ficou muito bonita, na real. Olha quem tá aí, ó. Mano, quem falar que esperava que a aparência dele fosse assim... A gente já tinha uns spoilerzinhas, mas, mano... Olha esse Thor. Que maluco imponente. Aquele mapa. Ó. Mano, esse já deve ser a ultimate dele. Sinto o meu trovão. O maluco bate o martelo e gera um trovão. Imagina esse em game. Também o Dr. Doom, né? Pra quem é o Dr. Destino. É o... Aí a gente tem... A gente conversou na live, né? A gente reagiu ao vivo na live. Que esse cara aí pode ser uma referência a Morbius. Morbius pode estar chegando. Né? Esse morcego e tal. Então, pode ser que futuramente... Né? Tem algo dele aí. Interessante, né? Diferente. Eu mesmo não assisti o filme e não conheço muito bem os poderes do personagem. Não acompanho muito as HQs do Mob. Ó, mano. Olha a animação disso, velho. Muito show, velho. Nossa! Chegada do Pantera Negra amassando. Ó, a Luna Snow lá no fundo, no pôster. Né? Vamos passar aqui com calma, porque tem muita referência, tá ligado? Tem muito easter eggzinho, que se vocês forem parar pra analisar... É... Passar rápido. A gente tem a Luna Snow aqui, né? A gente tem o... O... Parker Ramin. Tem... Doom e tem mais algum outro negócio aqui que a gente não sabe o que é. Beleza. Tem uma... Uma pessoa de costas aqui que a gente também não... Pode não ser referência a nada, mas também pode ser referência a alguma coisa. Vai lembrar que no outro trailer também teve a Psylocke, né? Referência sobre ela. Aí, ó. Magneto muito louco. Chegaram. E aí, gente, ó. Vale ressaltar que a gente não tem nenhum mapa que seja aqui, né? Nessa metrópole, né? No Japão, Tóquio e tal. E parece que talvez a gente vai ter, ó. Aí a gente tem o Douglas Jazz, que caso vocês não lembrem, é referência ao Drax, tá? Que o Drax tinha uma banda de jazz, um grupo de jazz antes de participar do Corteiro da Galáxia. Isso daí é bem interessante. E, mano. Aí o Doom chega. Ó, ele mostra esse castelo dele. Parece que também teremos um mapa, provavelmente, uma história em volta disso. Aí é o passado contra o futuro, né? O futuro contra o passado. O Doutor... O Doom brigando. Mano. Muito louco. Muito louco. Muito louco. Ó. Bem, Marvel Rivals. Wishlist Now. Insano. E aí, uma coisa legal que eu quero falar pra vocês é que daqui dois dias, né? Daqui um dia, na verdade, a gente já tá saindo dia 26. Pode ser hoje à noite, dependendo do fuso horário. Ou amanhã a gente vai ter a adição de dois personagens já na beta pra gente jogar. Inclusive eu vou fazer gameplay, então já se inscreve pra ficar por dentro. Ver direitinho. Um vai ser um tanque novo, que é o Thor. E o outro vai ser o Jeff. Deixar que, caso vocês não conheçam, Jeff, ele é um ícone dos X-Men. HP, esse é o Jeff, o Tubarãozinho. Ele cantando. Ficou daorinha, ficou bonitinha. Fazer um mascote, ele vai ser um suporte novo, tá? E ele chega amanhã também. Tem várias historinhas e videozinhos do Jeff, tá? Já dentro dos X-Men e tudo mais. Tem uma história que ele participa com o Deadpool contra os X-Men. Mano, assim, ele é um personagem icônico e meme. A gente sabe que ele é um meme e é isso que é legal. Ele é bem fofinho e eu quero ver como vai ser isso em play, em game, aqui, né? Inclusive, aqui a gente tem dois símbolos. Um do Thor e um do Jeff. Eles vão ser adicionados no dia 27, já na beta. O Thor tá muito insano esse Thor aqui, tá? E o Jeffzinho vai estar lá também. Um é um tanque, o outro é um suporte. E aí, vamos para a terceira novidade, que eu acho que é interessante, que muita gente não sabe. Lá na Comic Con San Diego, tem bastante coisa pra gente falar sobre. Uma delas é que eles já anunciaram os próximos personagens. Coisas que vão chegar também futuramente. A gente tem o Dr. Doom, que tem a voz aqui. A gente vai ter o Master Waver, né? Que é o vilão do Homem-Aranha. Ele tem a voz dele, ele participa ali do mapa, né? Mas, aparentemente, já anunciaram ele como um personagem. E a Spider Zero também, sendo bem diferente aí. Deve ter uma outra mecânica diferente do Homem-Aranha, que a gente conhece. E diferente da Penny Park. Isso é bem legal. A gente já mostra que já tem uma adição maior. Fora que a gente tem, né? Outras coisas mais que rolaram na Comic Con San Diego. Inclusive, lá eles tinham revistas que eles davam. Cartões, né? Artbooks pra galera. Isso é muito legal. Eu queria ter, né? Inclusive, talvez na Comic Con, se for ter esse ano aqui, eu vou. Porque provavelmente tenha também algo do tipo. Isso é bem interessante. Nunca fui numa Comic Con, então acho que seria legal. A gente tem aqui, ó, uma historinha, né? Sobre a história que rola ali no trailer. Falando um pouco sobre as caras familiares. Aí a gente tem a Galacta. Galacta, lembrando, ela não vai ser um personagem jogável, né? Não espere que ela seja. Ela é a narradora, ela é a organizadora deste incrível show, né? E isso é bem legal. A gente tem o Thor, o Loki e a Hel aqui. O Thor mostrando que ele é a Vanguard mesmo, né? Que ele vai estar chegando. E a gente vai ter, pessoal, como diferente, já tendo um spoilerzinho aqui. A gente vai ter o Thor contra... O Thor vai fazer sinergia, aparentemente, com o Homem de Ferro, tá? Pelo que rola aí. Mas amanhã a gente vai ver e vai ter essa certeza se vai ser isso mesmo, tá? Um outro personagem que foi comentado, né? Foi o Modok. Que ele também vai ser um personagem jogável. Ele vai chegar aí nos X-Bs. Eu acho meio meme também, mas não sei, né? Vai que ele vai dar uma cabeçada nos caras. Dependendo dos poderes dele, dependendo do que ele vai fazer. Pode ser um personagem até que interessante. Só acho que vai ser fácil de acertar a HS nele. Mas tá tudo certo. É um personagem meio meme também. Que eu acho que, não sei se é um dos favoritos que a galera queria. Mas é uma coisa bem interessante. Aqui a gente tem uma outra visão do Thor. Numa outra, né? Na arte dele aqui já. Mostrando ele em game. Meio que, mano, boladaço. Olha esse Thor, mano. Ele vai ser um tanque muito bruto. Ele já tá com as manoplas. Ele tá, mano, ele tá full bufado. Imagina esse maluco chegando a milhão na meia do combate. Rodando martelo e... Mano, hypado demais. A gente tem aqui o Jeff, né? Confirmando que o Jeff é um estrategista. Ele é, sim, um suporte. E se pá, ele vai fazer sinergia. Talvez com o Namor ou até mesmo com a Luna. Não sei, né? Por fazer parte de água, gelo, essas paradas. Vamos ver. Vamos ver se vai ser isso mesmo ou não. E é isso, pessoal. Esse daí eu acho que é a grande novidade que a gente tinha pra trazer aqui. Eu ia fazer um vídeo com uma gameplay depois, né? Mostrando um pouquinho já de uma das gameplays mais avançadas. É um formato que eu quero testar. Eu quero saber o que vocês querem ver de Marvel Rivals. Ou até mesmo de The Force Resident. Ou algum outro conteúdo aí. Deixa aí nos comentários, tá? Eu vou tá fazendo mais lives ainda essa semana. Pra vocês conseguirem ter chance de dropar mais chaves e conseguir o acesso bonitinho ao jogo. Beleza? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Ou me manda uma DM no Instagram ou no Twitter. Fechou? É arroba ckxgameplay lá também. Belezinha? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu, falou, é nóis. Fui!